E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da PUC 2022 que fala pra gente o seguinte, uma bola quando disparada na terra com ângulo de 45 graus em relação ao solo e com uma velocidade inicial de módulo 10 metros por segundo descreve uma trajetória parabólica. Na parte mais alta da trajetória, desprezando-se todas as forças dissipativas, ou seja, não tem atrito nenhum, nem força de resistência com o ar, a força exultante que atua sobre a bola é. Gente, vamos analisar a situação. Você tem uma bolinha que ela é lançada de forma oblíqua e não tem nenhuma outra força atuando sobre ela, somente no momento que ela toma o chute, ela toma o impacto. Beleza, entendemos a situação e aqui ela vai atingir uma altura máxima. E na altura máxima, a velocidade vertical dela é zero. Mas isso a gente não precisa pra resolver a questão. Vamos desenhar as forças que atuam no sistema. Gente, não tem superfície, então não tem força normal. Não tem mola, então não tem força elástica. Não tem força de atrito, como ele já mencionou. Não tem corda, então não tem força de tração. Não tem... até tem empuxo, mas é muito irrelevante. Ele é muito pequenininho. A força mais expressiva que a gente vai ter é a força que a Terra vai fazer pra atrair esse corpo, que é a força peso, ok? Então ela vai apontar pra baixo. E como a força peso é a força mais significativa que a gente tem, ou seja, ela é a única força que está atuando nesse corpo, necessariamente ela é a força resultante. Então a força resultante do sistema também vai apontar pra baixo, porque ela vai ser representada pela força peso. Então a força resultante aponta pra baixo o gabarito letra C. E assim a gente vai ficando com essa questão. Eu vou ficando por aqui, desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!